Então, meu povo querido, aqui estou eu, Jorge Balazane, com vocês. Falei que ia fazer a live, que hoje eu estou na África Brasil, aqui no História da África Brasil. Daqui um pouco mais eu vou para o Iriaxé, a Iraquim Bar, aonde eu vou ter a satisfação de desfrutar da companhia do meu pai Valmino Ogum, que vai estar lá junto com a gente. Aí a esposa dele, Marta de Oxum, junto com a filha dele, também vai estar lá junto com a gente hoje lá. Daqui a pouco mais eu estou chegando aí. Hoje eu tive que vir para cá mais cedo, porque tive reunião aqui, aí tive que vir cedo para cá. Mas daqui a pouco mais eu estou indo, para poder estar cumprindo também com a roça do Campeon. É, e pô, estou no sagrado, fazendo as coisas para que a gente possa estar avançando na vida. Senão fica inviável alcançar alguma coisa na vida, né? É isso aí. Hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que é o Lubagé, né? Para que as pessoas possam estar entendendo um pouco mais dessa cerimônia que começa agora já em agosto. Geralmente, a maioria das casas de camombré tocam o Lubagé em agosto. Em outras nações se toca o tabuleiro do rei, outras se toca o cocoana, que são as nações bantos e kibumbos. Mas as nações yurubais costumam tocar o Lubagé no mês de agosto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Lubagé, sobre a palavra, sobre o termo Lubagé. Sobre essa cerimônia tão enigmática, cheia de particularidades, cheia de importância e de muita seriedade, de muita presteza para o povo do Axé e para as pessoas que não são do Axé, né? Porque o Baloyé é o Orixá que está relacionado à ciência da cura, né? Ele é que conhece as combinações perfeitas para tirar, afastar de nossas vidas o Adjé, né? Que nós chamamos o Adjé da doença, né? Que é Arun. Arun é o Adjé da doença. E é ele que afasta o Adjé da doença da vida das pessoas, né? Então, o Lubagé é o ritual anual para o Baloyé. Isso é feito em casas de Camambé, sendo obrigatório em casas onde haja feito o Neaúdo ao Baloyé. Há menos de sete anos. Ou o próprio zelador ou zeladora se evite o Orixá. O Lubagé é uma palavra de origem urbana. Significa o Lu, aquele que Ba aceita, Gê, comer. Aquele que aceita comer. Ok? O Lubagé diz uma lenda que chegou muito vaidoso, né? Isso é um dos Itãs, né? A gente tem vários Itãs. E é muito importante, eu já falei aqui numa outra live, que é muito importante prestar atenção no significado, né? No significado do Itã. O Itã está relacionado a uma caída de jogo. Às vezes porque fala que você vai sofrer um golpe, que você vai ser trapaceado, né? Que você vai sofrer algum tipo de negatividade, que você está sob um grande perigo, né? Ou que a morte possa estar no seu caminho. Muitas das vezes se descreve muito Itãs para que você encontre o que realmente você está passando. Para que justifique aquilo que está de ruim acontecendo na tua vida. E a partir daí, você vai conseguir resolver as questões na sua vida, né? A partir daí, você vai conseguir alcançar aquilo que você busca e benéfico em sua vida. Por isso, muito importante prestar atenção e entender o sentido, né? A lógica de cada Itã. Para não confundir, levar sua vida para o tradicional e achar que é isso. Não. Muitas das vezes o Itã, ele fala sobre diferenças, né? Sobre patamares. Sobre o fluxo de natureza, de energia, que cada ancestro se relaciona no ali. E o papel de cada um deles no Aê. De conduzir, de guardar, de proteger, de amparar. Cabe muitas das vezes ele cuidar disso, né? Então, por isso, nós falamos desse Itã. E espero que as pessoas confiemam, entendam o que o Itã quer dizer no seu sentido geral. Diz uma lenda que Itã, um rei muito vaidoso, deu uma grande festa em seu palácio, e convidou todos os orixás, menos o Baluaí, pois as suas características de pobre e doente assustavam o rei do trovão. No meio de grande cerimônia, todos os outros orixás começaram a notar a foto do orixá, rei da terra, e começaram a indagar o porquê de sua ausência, até que um deles descobriu que ele não havia sido convidado. Todos se revoltaram e abandonaram a festa, indo à casa do Baluaí, pedindo desculpas. O Baluaí recusava-se perdoar aquela ofensa, até que chegou a um acordo. Daria uma festa por ano, em que todos os orixás seriam reverenciados, e este ofereceria comida a todos, desde que Xangô comesse aos seus pés, e ele aos pés de Xangô. Isso tem muito a ver com a ritualística, as babalorixás, as yalorixás, que estão acostumadas a fazer o ritual, e entendem o que quer dizer. Quando se fala, ele come aos pés de o Baluaí, o Baluaí vai comer aos pés de Xangô, e Xangô vai comer aos pés de o Baluaí. Então, isso tem um significado muito grande na própria ritualística. Quem toca no Bagé, sabe que, antes de você conversar com o dono Bagé, existem particularidades que você tem que fazer na casa. O preparo da casa. São ebós que você vai fazer antes de organizar para a festa. E é nesses ebós que faz antes o Baluaí, nesses ebós que se organiza antes, é que se faz as coisas para o rei do trovão. A mesma coisa quando se faz Xangô, geralmente, na segunda-feira, quando vai se levantar o carrego, se faz também particularidade para o Baluaí. Entendeu? Então, é aí que entra, é aí que está o grande mistério de tudo. É aí que está o grande mistério. Por quê? Porque é a partir daí... Então, é a partir daí que a gente começa a compreender o que é o ritual. A ligação entre a morte e a vida. Entre o fogo e a água. Entre a terra e o sistema de fecundação da mesma. Isso se relaciona com o ciclo da vida. Por isso que eu digo, não se pode levar o ITAM a ferro e fogo. Tem que compreender e entender o que está por trás, o que está codificado, para chegar a um denominador comum. Está certo? Isso tudo é muito importante, ter esse discernimento para avançar, para conseguir alcançar realmente o verdadeiro conhecimento. Na segunda-feira, se costuma fazer o que se chama de ebode-arrasco. O que é o famoso ebode-arrasco? É um ebode-arrasco, é um sacudimento que se faz na casa. E aí se finaliza esse ebode, hoje o ebode que vai se abrir no meio de raízes. São coisas particulares que hoje já poucas pessoas conhecem, muitas pessoas desconhecem. E quando você fala sobre essas questões, com certeza, aquele que não conhece, dentro do candomblé, isso é muito comum, é maluquice. Está inventando moda. Porque assim, tudo que eles não conhecem, para eles é maluquice. Mas aqueles que têm conhecimento, os mais antigos, sabem que as raízes estão atreladas ao princípio das origens. Por isso a gente chama família de santo, minha raiz. Então, são entregues às raízes. Existe uma pessoa preparada para ir levar esse carrinho, essa pessoa preparada. É nesse dia, quando faz o ebode-arrastro, que vai ter alunché, um sabedé. É esse dia que vai se fazer rituais particulares e vai limpar a casa. O grande sacudimento. Então, quando as pessoas falam, as pessoas dentro do candomblé, grandes pessoas, grandes mentes, né? Ah, eu não como olubajé porque é uma rebote. Ela está totalmente equivocada. O olubajé em si é a grande festa da terra. É quando nós voltamos à terra, agradecendo à terra, e sentando em comunhão e comendo junto com a terra, agradecendo tudo que a terra nos dá, a terra que nos alimenta. Quando sua terra é fértil, sua casa vai estar cheia, o seu pátio vai estar lotado, a sua chácara vai estar dando frutos. É assim que é. Então, se trata a terra, se cultiva a terra e se comunda com a terra a prosperidade, o axé. é isso que nós fazemos, cultuamos a natureza em sua essência. Então, o ebó não é o que você come, porque o que você come é feito com carinho, é temperado, sabe? É a comida que você pode comer quantas vezes você quiser, porque é alimento. Né? A palavra já diz. Ele senta e ele come. Então, ebó significa alimentar. Então, realmente, pode ser que seja um grande ebó, mas não é esse ebó de limpeza, esse ebó para poder afastar o adiaburucu do seu caminho, não. É um ebó de alimentação, é alimentar o corpo e a alma. Né? Então, não tem nada demais você comer um bajé, não tem nada demais você comer a comida que está ali, um gel, um guaiê, não tem nada que proíba você. Pode comer tranquilamente, sem medo, de ser feliz. Pelo contrário, coma, peça a prosperidade que nunca falte da sua casa o pão de cada dia. Peça com fé para você ter o resto do ano com fartura, né? Para ter uma comida decente na mesa, para poder se enviar um amigo que chega para não viver com miséria, né? Com falta de dinheiro. Agora, o carrego é na segunda-feira. particularidade como o ebó de arrasto, o ebó de saco, que é uma coisa que também está extinta dentro do candomblé, porque todo mundo chega correndo na Cade Santa. Ninguém tem tempo de estar na Cade Santa. Então, já chega com a hora contada de ir embora. Aí, obriga os babalorixás, as vialorixás a ter que mudar o ritual, a ter que deixar de fazer algumas coisas e é onde a gente começa a nos enfraquecermos. É aí que a gente começa a perder a razão do axé. Então, o babalorixás tem que ter uma equipe. Uma equipe básica ali, que seja quatro ou cinco pessoas, mas que possa ser a Jô, que possa fechar com ele direitinho, que o restante que tem que ir embora, que os seus compromissos, tudo bem. Mas esses cinco ele pode contar, porque vão ser esses cinco que vão aprender, que vão saber fazer e que vão representar o nome dele futuramente. Porque são aqueles que estão à disposição, estão se colocando à disposição a ajudar, a fazer acontecer. E esse mantém o diferencial do conhecimento. Aquele que vai correndo, aquele que chega correndo, aquele que sai correndo, ele só passa. Ele só passa pela casa de axé. Ele não fica na casa de axé. Ele não acrescenta, ele não contribui de uma forma mais direta. Ele só passa correndo. É como se fosse um grande corredor que passa por um copo d'água. Parou para vir um copo d'água, ele já está voltando. Mas aquele que vai lá, que vai para a semana, que fica depois, porque muitas coisas interessantes do canoelé acontecem depois que você não vê, não é nos seus olhos. Às vezes, é quando você não está que as coisas acontecem, que é feito. Mas é assim. Então, é um ritual maravilhoso. Um ritual de purificação. É um ritual de renovação. É maravilhoso. Maravilhoso. Quem tem oportunidade, não deixe de ir. Não deixe de tomar esse axé com o baluair. Não deixe de abraçar o baluair. Passar a mão na roupa dele, na palha, pedir. Meu pai, me leve meus infortunos. meu pai. Meu pai, eu tenho uma dificuldade. Eu estou faltando dinheiro. Meu pai, eu não sei o que fazer. Meu pai, eu não sei mais para onde ir. Você tem que abrir o coração, exercitar a fé, gritar, louvar o orixá de verdade, deixar o coração se conectar com esse sagrado, com esse divino. Essa é a hora de você exercitar ou de você desacreditar. Se você acredita, é agora. Depois que passar, acabou. Não. você não vive mais isso. Hoje, você não vive mais isso. Só um pouco. Hoje, você não vai viver mais isso. Porque é o... Você não vai viver mais isso amanhã. Porque é o hoje. E quando você viver amanhã, vai ver de hoje. E vai ver... Não vai pela sulana. Não vai pelo sulano. Vá pelo orixá. Vá pelo orixá. Porque é ele que pode transformar. É ele que pode mudar a sua vida. É ele que pode organizar as coisas na sua vida. E ele pode fazer total diferença. Só depende de você. Mais de ninguém. E estar com o Baluaê é uma alegria muito grande. Eu vou ter a satisfação de estar com o Baluaê em Porto Alegre. Vou ter a satisfação de estar com o Baluaê também em Santa Catarina. E depois vou estar com o Baluaê aqui na roça. Lá na roça, na verdade. Porque eu estou no escritório. Eu estou no escritório, no Jardim Social. Em Curitiba. E a roça fica em Colombo, na Terra. Então, mas lá na Terra vocês vão ter o prazer também de estar lá junto com a gente. Também junto com o Baluaê. E eu vou estar extremamente lisonjeado. Porque eu vou passar o mês eu vou passar praticamente o mês com o Baluaê. Eu nasci no dia 25 de agosto. Então, pare e pense. Eu vou estar com o Baluaê no meio do meu aniversário junto com o Baluaê tomando pensa, pedindo saúde, pedindo vitória pedindo continuidade de vida que eu possa continuar alcançando meus objetivos meus sonhos, realizando trabalhando sem medo enfrentando as dificuldades levantando a cabeça dando a bola por cima eu preciso que isso aconteça na minha vida todos os dias eu preciso que isso aconteça na minha vida todos os dias e eu peço muito ao Baluaê que me dê saúde, vida longa a mim e a todos que estão comigo. Então, já finalizando aqui a questão do Itano aqui nós vamos falar a respeito aqui aqui eu vou contar um resumido aqui eu vou contar resumidamente o que acontece nessa cerimônia nesse dia todo o terreiro se encontra ornamentado da cor desse orixá geralmente é preto e branco mas pode também usar o vermelho o preto e o branco por causa de o Baluaê e a uma luz tá? a única cerimônia dentro do candomblé que dispensa o impadê de Exu isso é uma cerimônia que não se faz impadê mas eu quero dizer mais uma vez isso em algumas casas eu não posso generalizar cada um tem um olhar sobre sua particularidade então tem casa que faz tem casa que não faz então depende da casa ok? só pra deixar claro isso chega a hora o Babalorixá e a Lorixá faz soar o Adjá Adjá tá vendo? é uma outra coisa quando se fala faz sua aula de jarim sineta de ferro tem muita gente que tem muita casa que não toca de jarim não é o Bagé entendeu? aí tem muita casa que não toca tá certa? tá errada? não é o jeito daquela casa e cabe a todos nós respeitarmos aquela casa é daquele jeito é assim que faz e é assim que basta e é isso que nós precisamos e acabou se na tua casa toca de jarim maravilha tá vendo o que você acredita se na tua casa não toca maravilha porque também tá vendo o que você acredita e vamos tocar o barco o importante é agradar o ancestro tá certo? é isso aí forma-se uma fila indiana trazendo panela de barro ornamentadas com faixas todas elas contendo as comidas de todos os orixás com excepção da comida do orixá Xangô à frente estará e a lorixá o babalorixá seguida por uma fila de inassã carregando uma esteira uma outra com um pote na cabeça contendo a bebida sagrada da cerimônia chamada de aluá aluá mais um com uma vazia de barro cheia de euilará folha de mamona a qual servirá de prato para as comidas logo em seguida mais 21 pessoas ou 7 estes são os números das comidas oferecidas e transportarão as comidas oferecidas transportarão vasilhas de barro à cabeça trazendo-os para o centro da sala onde serão colocados sobre a esteira formando assim a mesa do banquete do rei tá importante falar isso também outra coisa que a gente tem que se se precaver antigamente não se tocava o lubagé em lugar fechado tá não se tocava o lubagé se tocava no ar livre né a comida na hora de servir a comida tinha que ser todo mundo vinha do lado de fora e servir a comida do lado de fora tá e muitas casas ainda preservam isso né que eu acho muito bonito muito bacana mas tudo isso é desfruta de espaço né o seu espaço territorial se você tem espaço para fazer faça mesmo que é bonito né tem gente que não tem espaço porque o cronombé é um fundo de adaptação eu digo os babalorixás e alorixás vão nascer em berço de ouro uma grande parte deles ou a sua grande maioria né então eles vão construindo o seu castelo né a sua roça eles vão construindo de acordo com o tempo então quebra uma parede vai adaptar para virar o quarto de tal santo amanhã ganhando um dinheirinho faz uma outra coisa amanhã alguém ajudou aí faz uma outra coisa e assim vai adaptando né vai adaptando eu acho que o importante de verdade é fazer o culto tá se tem um lugar se tem uma chacra se tem um barracão grande com espaço para fazer lá de fora faça do lado de fora mas não critique aquele que não tem espaço porque ele continua fazendo porque na verdade o que o rei quer é ser cultuado o que o rei quer é ser cultuado e nós não podemos deixar de cultuá-lo então essa coisa de ai porque tá errado porque tá certo não sabe o que é o errado o errado é não fazer o errado é não cultuá-lo o errado é não deixar de não reverenciá-lo isso é o errado agora ele quer ser cultuado seja no ar livre seja num espaço numa sala no meio do canão por exemplo lá em casa hoje eu já fiz muito no ar livre não tem mais espaço tá tudo coberto né achei que no bar não tem mais espaço pra fazer porque tá tudo coberto então onde é que a gente faz na sala no meio do barracão já fiz muito no ar livre hoje não tem mais espaço hoje tem que fazer no meio do barracão então não tô justificando só tô dizendo que o importante é que se faça que a gente não pode deixar de fazer de reverenciar né de fazer a parte do orixá né isso que a gente não pode deixar de fazer agora cultuá-lo ele quer ser cultuado ele tá pra ser cultuado né e nós queremos cultuá-lo pra ter benefícios né nós cultuamos porque o amamos mas também queremos os benefícios que ele pode nos afetar né ou seja nos livrar do mal da saúde da miséria né da má palavra da negatividade afastar todas essas coisas ruins né do nosso caminho para que nós possamos seguir adiante cabeça erguida né gozando de boa saúde né de boas energias né é isso que nós precisamos tá certo a questão também do prazo do prazo do prazo de 21 pessoas ou 7 pessoas às vezes cara às vezes tá fazendo um ritório e não tem às vezes você não tem esse monte de pessoa pra poder tá levando né que seja na casa do candomblé né então você pega muitas vezes o que tem o importante é arrumar a mesa eu penso nisso arrumar a mesa certinho bastante fartura que as pessoas possam vir comer à vontade uma comida boa uma comida gostosa né uma comida de axé né sair com axé bom opa que axé odara comer bom comer com o baluáê ele precisa né comer comida de axé comida odara né então que seja de fartura de prosperidade pra quem faz pra quem oferta e pra quem vai receber essa oferta que é sentar em comunhão com o ancestro o baluáê tá é importante ressaltar que todos como nunca como numa cerimônia de boli inclusive os assistentes deverão estar descalços tá isso é uma outra coisa que eu vou falar assim ó por exemplo você fazer fazer uma cerimônia de boli e todo mundo comprar no chão é saudável né no Rio de Janeiro na Bahia né no Ceará Recife Pernambuco Fortaleza Maceió agora no Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina com esse frio de 4 graus vai congelar o pé da pessoa pra não ver dormente quem for tomar bolina vai gravar em mim porque é frio demais gente é frio demais se eu for cantar um boli muito longo ninguém se vai suportar vai ficar horrível porque é muito frio a gente tem que se acasalhar então a gente tem que se adaptar não é tudo pra mudar não procurar se adaptar porque a gente tem que ter quebrar um banhozinho aqui tem que quebrar um banho não ninguém vai tomar banho nunca mais se não quebrar um pouquinho quebrar o gel não tem que tomar banho quente mas tem que quebrar um pouquinho quem mora no Paraná quem mora em Santa Catarina quem mora no Rio Grande do Sul que faz religião mágica tem que quebrar um pouquinho porque se tomar um banho gelado não acorda vai pegar a peremonia não podemos ser insano a fé é magnífica e ela contribui agora a insanidade mental isso não combina com fé em seguida três dos iniciados mais antigos servem a comida colocando um pouco de cada uma das comidas existentes do banquete sobre uma folha de mamona que serve de prato todos os presentes na cerimônia devem comer um pouco de cada cada uma das comidas utilizadas apenas as mãos para comer e também é obrigatório que todos dansem ao som de músicas e cantigas que vão sendo entoadas em louvor ao orixá todos batem palmas pausadamente que é paó né paó saudando a baloaê com voz forte e cheia de entusiasmo esta frase é melodiosa e ecoa viu então gente é isso aí um pouco resumidamente é claro né nós não vamos nos aprofundar até porque cada axé tem sua forma de fazer tem o seu olhar tem a sua maneira uns são mais elaborados mais profundos né algumas pessoas igual o Jorge que não gosta de nada superficial eu adoro entrar pra dentro do ritual aprender fazer colocar na sala eu gosto de fazer gosto das pessoas bem não gosto problema delas né eu não vou deixar de estar fazendo pra agradar a BLC eu vou fazer tudo que tiver que fazer no frio não tá todo mundo lá se eu botar por cinquenta por cem do meu lado não me interessa o que me interessa é que eu vou estar louvando o baloaê de coração aberto e pedindo que ele me ajude na minha vida porque eu preciso dele eu sou um iniciado de airá mas eu preciso muito de o baloaê porque o baloaê pode levar embora minha doença o baloaê pode levar embora a miséria o olho burro da má palavra a calúnia então tem que andar de lado com ele de montada com ele e fazendo a ele dando a ele tudo aquilo que ele precisa pra me dar subsídio aqui em cima da terra porque caminhar sobre a terra meu amigo é só para os fortes os fracos acabam sendo sucumbidos por ela de tanta perseguição tanta calúnia tanta fofoca né a gente nós temos agora no dia nove de agosto né um abraço doutor Edio um abraço pro senhor um grande guerreiro né como o senhor como o senhor foi maravilhoso no Rio Grande do Sul como o senhor foi espetacular em São Paulo com toda certeza o senhor vai ser maravilhoso maravilhosamente falando espetacular também no Supremo Tribunal Federal porque tem muita gente do Axé que passa o tempo ensinando falando pregando filosofias e não sabe que no dia nove vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal a lei do contra o abate de animal em cultos religiosos de matriz lafo brasileira tá ok? tá bom pra você? é dia nove de agosto né nós vamos ter nossa nossa representante Iao Jumileuá iam representar o Axé aqui em Bala em Brasília por conta que eu estarei no Rio Grande do Sul cumprindo consagrado com a Baruaê eu fazendo a minha parte e a minha mãe que é Iao Jumileuá fazendo a parte dela ok? é isso que nós precisamos nos articularmos tá? então a gente passa muito tempo brigando contra a gente mesmo é ofendendo aos nossos cobramos dos nossos daquilo que eles não podem nos dar porque aprender é capacidade não adianta dizer que todo mundo tem que não é pra todo mundo se todo mundo era juiz de direito uns tem mais capacidade e outros tem menos eu acredito até que uns tem capacidade de uma coisa e outros tem outra e outros não querem desenvolver capacidade nenhuma tem pessoas que sentam cruz os braços e deixam a vida deixam a vida me levar vida leva eu deixa a vida me levar é tem um monte aí deixando a vida levar né? ó sombra água fresca burro na sombra que maravilha sentadinho cervejinha pra que trabalhar tanto? pra que? não preciso, né? então tem tantos aí com esse pensamento então eu tô dizendo o que? de pessoa para pessoa capacidade é de pessoa para pessoa tem pessoas que conseguem fazer coisas maravilhosas outras fazem dentro do seu limite né? tudo sob limitado de alguma forma mas se todo mundo cada um faz um pouquinho a gente consegue ir além do que a gente precisa conseguimos alcançar de verdade o que é pra nós só depende da gente só depende da gente do canal mulher mudar tudo andar com dignidade ser respeitado pela sociedade se impor e ir em busca do tempo perdido eu tô fazendo isso perdi muito tempo na minha vida né? e hoje eu tô buscando o tempo perdido porque eu quero alcançar coisas maravilhosas na minha vida e quem me propõe isso é o meu imaterial é ele que me propõe avançar crescer alcançar outros horizontes abrir o leque de sabedoria e ver que o mundo não tá dentro de uma caixinha de fósforo existe muito mais coisas que meus olhos almejam ver e eu ainda não consegui mas eu vou ser digno de propor pra eles alcançar e enxergar as maravilhas do mundo e eu tô pronto pra isso então faça igual a mim Jorge Balazano primeira coisa primeira dica cuidar da sua própria vida esse é o primeiro ponto pra dar certo essa receita é básica e simples esse é o melhor e igual do mundo não perca tempo olhando a vida de quem você não gosta não perca tempo cuidando a vida de quem você não gosta não perca tempo xoxando a casa de quem você não gosta porque você não vai ter benefício nenhum você tá preenchendo um ego vazio mentiroso falso que você carrega que não vai te trazer benefício nenhum e quando chegar aos 60 anos ele vai estar com a casa própria dele carrinho na garagem dinheiro guardadinho viajando uma vez por ano e você sabe como é que vai estar morando no fundo da casa de alguém sabe por quê? porque você desperdiçou todo seu tempo maravilhoso cuidando da vida dos outros e deixou de cuidar da sua cuide de você olhe pra você não se preocupe com o que os outros façam se preocupe com o que você tem que fazer essa é a grande dica pra dar certo é o que eu digo quer dar certo siga essas dicas que eu tô dizendo porque essa é a dica certa pra você crescer prosperar alcançar seus objetivos na vida tá certo esse é o ponto de partida tá o meu e-mail é xangodeprata arroba hotmail ponto com xangodeprata arroba hotmail ponto com tá certo meu telefone pra contato é 041-991-16-5980 041-991-16-5980 tá certo vou ficar por aqui vou encerrar cantando essa cantiga maravilhosa esse corinho maravilhoso pra Uruaí estarei no sábado aí junto com meu pai Beraldo na festa de xangô junto com ele louvando ao rei né com muita satisfação muito amor e com muita dignidade muito respeito e muita admiração pelo seu trabalho meu filho é um grande homem se tornou um grande babalô do chá e continua crescendo cada vez mais a vida é assim é o princípio evolutivo que faz a história valer a pena tá e no domingo né estarei embarcando para o rio grande do sul para o rio grande do chú rio grande rever os amigos mas barbaridade né eu vou estar lá com tantos amigos que tenho lá mas respeito a todos os gaúchos estarei na casa de mãe Viviane de pai Iguaçu junto com aquela família maravilhosa do axé de amão mas também irei a Canoas né ver minha filha Alessandra ver minha família que tá lá tivemos uma perda aí muito ruim né que foi a avó que partiu e eu vou lá em Canoas abraçar a minha amiga que tá lá com toda certeza né porque eu tô sempre posso estar distante mas tô presente e também vou a Gravataí né a Gravataí onde foi a primeira casa de Canoas do pai Jorge Barnazã primeiro barracão que foi em Gravataí né então eu tenho que passar em Gravataí tenho que ir lá ver minha mãe que é de Ruth tenho que ir lá na Rombona Beth de Almolu né tenho que ir lá ver meu pai Leonel meu pai Dudu né tantas pessoas que estão lá que fazem parte da minha história de vida eu não posso passar simplesmente assim ó como um vento né eu tenho que ir lá né tenho que ir lá ver o meu povo vou a Porto Alegre né ver o meu filho Gustavo como é que anda o que faz de ser argentino vamos ver se eu consigo ver todo mundo embora o tempo seja curto né a gente quer abraçar todos e às vezes não consegue mas eu vou tentar fazer o máximo possível para que eu possa estar abraçando a todos e aqueles que eu não consegui abraçar me perdoem porque aí foi uma questão realmente do tempo mas vou tentar fazer o máximo possível para abraçar a todos porque estou morrendo de saudade de vocês e depois vem a Santa Catarina também abraçar meu filho Everson que logo é esse menino grande né ficar um pouco aquela família maravilhosa com a minha mãe de Emanjá minha mãe Sandra de Emanjá isso aí aproveitando o povo todo do Axé estando com o povo do Axé sempre para mim me naldece me fortalece me renova a cada dia de vida eu não nasci para ser outra coisa eu sou aquilo que eu quiser ser mas uma coisa que eu me orgulho mais ser é ser Baba Lourishá da Axé Akinibá porque eu aprendo com vocês a cada dia de existência de vida e quero mandar um beijo especial agora antes de cantar todo o rei e encerrar a live de hoje para minha mãe carnal Maria de Fátima da Costa Gomes mãe vou chegar aí ainda com toda essa correria que eu vou fazer vou dar um jeito de chegar aí com meu aniversário quero lhe abraçar quero estar no seu colo quero comer sabe que eu quero comer né mãe eu vou falar aqui já para a senhora ver essa live aí ficar lembrando quero aquele ensopado de chuchu com camarão que não tem igual só a senhora para fazer tá vou estar aí sim amo minha família um beijo para minha irmã Luciene para minhas sobrinhas para a Leca para toda a minha família tá que essa família seja sempre o que é hoje né e eu sou muito feliz de ter essa família feliz de verdade que bom que eu amadurecer a tempo de valorizar os meus né porque senão a gente acaba sendo ingrato com a gente mesmo achando que é ingrato com as pessoas é ingrato com a gente mesmo o amadurecer com sabedoria traz esses benefícios para a vida o amado que deram já colou você age um bom colou você age um bom colou você age um bom aí o amado que deram já colou você age um bom colou você age um bom colou você age O Malu não tem medo de guerras. Na pequena cabaça traz comida do ebó. Tá certo, meu povo? Como foi bom passar com vocês. Um beijo grande a todos que participam, que curtem a live. A todos que estão sempre me acompanhando. Um beijo grande no coração de todos os senhores e senhoras. E que esse grande senhor possa levar todas as mazelas de nossas vidas. Como diz o grande poeta, o mal que não nos mata nos torna mais fortes. Um beijo grande no coração de todos os senhores e senhores. Um beijo grande no coração de todos nós. Um beijo grande no coração de todos os senhores.